Pessoal, é com grande prazer que a gente pede audiência de vocês e agradece a audiência de todos de casa, dos nossos alunos, dos nossos colegas técnicos, veterinários, colegas de empresas. O nosso tema hoje, nós vamos falar sobre o manejo reprodutivo de novilhas de corte. A gente entende a importância da reprodução e é fundamental nessa época, a gente está chegando aí a estação, período de estação. Então, a gente tem que entender muito sobre o manejo reprodutivo de inulíparas, que seriam as novilhas, das primíparas, a gente vai falar posteriormente em outro evento, e das pluríparas, que são aquelas vacas que já pararam mais de uma vez. Então, é importante a gente entender o manejo de cada categoria, porque entendendo cada categoria, a gente entende o que deve fazer para essa categoria dar certo na estação. Como que eu vou entrar na estação e ter sucesso? Com a categoria XYZ, primíparas, ou nulíparas, que seria hoje que a gente vai conversar sobre o manejo reprodutivo de novilhas, depois primíparas, e por último, em outras ocasiões, nós vamos falar sobre o líparas. Mas hoje, manejo reprodutivo de inulíparas, que seriam as nulíparas. É importantíssimo, pessoal, vocês entenderem desse manejo para entrar bem na estação de monta. Pessoal, eu gostaria só de falar um pouco do nosso grupo, nosso grupo é o Grupo Gera, Grupo Estúdio de Reprodução Animal, e a gente tem uma equipe grande que trabalha com a gente. Então, eu só vou falar aqui do pessoal, antes da gente começar a nossa palestra, chamar a nossa mediadora. A gente tem aí, no terceiro período de veterinária, nós temos o Gustavo Ribeiro, Lucas, temos o Marco Túlio, Luiz Fernando, o Gabriel. No quinto período, a gente tem a Geisiana, Daniele, a Isabela, Costa, Andressa e o Matheus Vaz, como colaborador, como participante do grupo. No sétimo, João Vitor e Daniel, o João Vitor aí, trabalhando firme com a gente. No nono período, a gente tem a Cássia, a Giovana Arantes, Natália Almeida e o Marcos Vinícius Abdala. Então, todos esses aí são nossos colaboradores que trabalham ou seja na extensão, ou na pesquisa, ou no ensino. Lembrando que a gente tem o nosso projeto, ele é online, mas a gente tem um projeto também que foi aprovado esse ano, presencial, só que a gente ainda está se preparando para começar a atender as fazendas novamente, tá, pessoal? Temos aí o nosso projeto de ensino e também temos o projeto, os de pesquisa. Nós temos vários projetos de pesquisa que são desenvolvidos por esses integrantes que a gente acabou de falar. Então, pessoal, agradeço. Hoje nós vamos falar sobre manejo reprodutivo de inovilhas e eu chamo aí a Geisiana, que vai ser a nossa mediadora. E o nosso palestrante, quem que é? O Yuri. O Yuri Carneiro, que é um regresso nosso, que trabalha nessa área, né? Trabalha nessa área muito bem, né? Com experiência vasta. Geisiana. Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou a Geisiana e é com imenso prazer que estamos aqui hoje iniciando esse nosso novo projeto e agora gostaria de convidar o nosso palestrante, Yuri Carneiro, que vai falar um pouco sobre o manejo reprodutivo de inovilhas. Boa noite, Geisiana. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí que estão acompanhando a live. Então, hoje é muito feliz por ter recebido o convite. Agradecer primeiramente Geisiana, o professor Wesley, toda a equipe do GERA e a Goiano. Parabenizar a todos aí pelo novo projeto. Projeto aí da reprodução assistida, da tela para o campo. É muito importante. A gente fica muito feliz de ver o trabalho que vocês estão fazendo aí, porque eu participei do início do GERA, junto com o professor Wesley, o Davi, o Reginaldo, o Anderson, o Pedro, a Miriana, que era no início, depois essa turma nova aí chegou. E a gente fica muito feliz de ver que vocês estão dando continuidade ao trabalho. Então, é hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo de inovilhas, manejo reprodutivo de inovilhas. Vou só compartilhar a minha tela aqui, pessoal. Só um minutinho. Vocês estão vendo a minha tela aqui certinho? Estamos sim, Yuri. Tudo certinho. Não, beleza. Então, hoje a gente vai falar do manejo reprodutivo de inovilhas de corte. Para quem não me conhece, o meu nome é Yuri Faria Carneiro. Eu sou técnico em agricultura e visotecnia. Sou médico veterinário. Atualmente, eu trabalho na empresa Cria Fértil. Estamos situados em Goiânia e Goiás. E quando a gente pensa inovilha, pessoal, inovilha de corte, só falar só um pouquinho, só da sequência da minha apresentação. Então, a gente vai falar hoje, nessa noite de hoje, sobre fazer uma leve introdução, a estação de monta, o manejo de bezerras, a nutrição genética, estação de monta novamente, parte de indução, a ciclicidade, avaliação ginecológica, protocolos de ETS. Então, pessoal, quando a gente fala inovilha, qual que é a importância da inovilha na fazenda do nosso cliente? Atualmente, pensando aí, igual eu sou prestador de serviço hoje, estou na parte da prestação de serviço de reprodução bovina. Para quem é produtor, qual que é a importância da inovilha? A inovilha, pessoal, é o que a gente tem de mais novo de genética na propriedade. É a genética mais recente que a gente tem na propriedade. Então, ela é o animal que, teoricamente, tem que ser um animal que vai ter o melhor padrão genético, vai ter a melhor qualidade genética da propriedade. Por quê? Porque ela é fruto de um selecionamento, de uma seleção mais recente, certo? E a gente vê, muitas vezes, que o pessoal a campo não explora esse potencial. Por quê? O pessoal não explora o potencial da nossa inovilha. Uma vez, que existem vários mitos sobre as inovilhas. Quais são esses mitos? O primeiro mito que a gente vê aí é que inovilha não vai bem na IATF. A gente vê muitas fazendas que, até hoje, não inseminam inovilhas. Fazem IATF nas vacas e as inovilhas colocam touro. Outro mito que a gente vê sobre inovilha, qual que é esse mito? Ah, aquele mito antigo. E falava que o produtor mais tradicional fala muito sobre isso. Que é o quê? Que o produtor fala que o produtor caprichoso, o fazendeiro caprichoso, em toro das inovilhas com 3 anos de idade. Que é o quê? Que ele espera a inovilha chegar a 36 meses para poder expor ela à reprodução. E você esperar ela pegar 36 meses não é sinônimo de sucesso. Muitas vezes, a inovilha, quando ela passa dos 24 meses, ela já começa a cair a fertilidade. Então, você está tomando prejuízo. A IAS fala que, o pessoal fala, que a inovilha tem que deixar a inovilha, espera a inovilha chegar aos 36 meses para a reprodução, para ficar uma vaca grande. Só que isso tem sempre também a vantagem. Por quê? Uma vaca muito grande, ela tem uma maior exigência de manutenção. Então, ela é uma vaca de manutenção mais cara na fauna. Você gasta mais para ter ela. Produzindo o mesmo bezerro que a outra. E hoje, a gente tem aí a questão da precocinha. O que é a precocinha? Hoje, em muitas propriedades, nós já inseminamos novilhas com 14 meses. De 12 a 14 meses. Aí, muita gente fala sobre a precocinha. Ah, porque a precocinha, ela vai ficar uma vaca pequenininha. Ela não vai dar conta de parir, né? Muita gente fala sobre isso. Mas a gente vê na prática que não é, muitas vezes, não é dessa forma. Desde que você faça um trabalho consistente, um trabalho bem planejado, você tem, assim, genética, sanidade, nutrição, uma série de outros fatores, você consegue trabalhar bem com a precocinha. Qual que é a vantagem de se fazer precocinha? Você está reduzindo uma categoria de novilha da sua fazenda, que seria novilha de 12 a 24 meses vazia. No caso, a sua novilha de 12 a 24 meses vazia vai ser substituída pela novilha de 12 a 24 meses preenha. E aquela novilha que a gente teria de 24 a 36 preenha não vai existir mais. Então, você sobra mais espaço para você colocar mais vaca na fazenda. Outra coisa, você reduz o intervalo entre gerações. Você também tem uma economia de custo e produz mais visita na sua propriedade. Certo? Então, quando que começa? Eu tenho que começar a pensar na minha novilha. Na estação de monta. Mas não na estação de monta que ela vai entrar em reprodução. Na estação de monta, quando ela vai ser concebida. E principalmente pensando em realizar estações de montas curtas, períodos menores que 120 dias. Por quê? Para você concentrar mais os nascimentos. e colocar essa vizinha para nascer na melhor época de nascimento. Outra coisa também. A mãe dessa novilha, a vaca, você tentar emprenhar ela numa época que tem a maior oferta de alimento. Por quê? Na época que tem a maior oferta de alimento. Por causa da programação fetal. Eu não... Só um minutinho aqui, pessoal. Só um minutinho aqui. Só um minutinho, pessoal. Desculpa. Então, pessoal. O que que acontece? A programação fetal é tema para uma palestra só. Eu vou tentar falar aqui para vocês de uma forma mais resumida sobre a programação fetal. Seria o quê? Programação fetal é um princípio que se a mãe, quando ela é concebida no primeiro terço da gestação, se ela está num status nutricional bom, o bezerro tende a ser melhor. Então, se você quer fazer uma novilha de qualidade, uma bezerra de qualidade, é ideal que a mãe dela esteja em uma boa condição nutricional na época que... No primeiro terço da gestação dela. Aí muita gente fala, ah, Yuri, mas isso é caro. O custo é alto. O custo com nutrição é alto. Porém, pessoal, a estação de monta não tem custo. É questão de manejo. Você concentra as vacas para emprenhar para emprenhar na melhor época do ano. Qual época seria essa? A melhor época para a estação de monta? Depende de cada região. Por exemplo, hoje, a cria fértil tem propriedades que iniciam a estação de monta em agosto, iniciam em agosto a estação de monta, vai de agosto até outubro. Outras propriedades iniciam em setembro a novembro, outubro a janeiro, novembro a fevereiro, e por aí vai. Mas por quê? O que vai te dizer qual a melhor época para a estação de monta? Suas matrizes. Você tem que ter uma gestão de dados, ver a época que começam as chuvas, porque é o seguinte, se você começa a fazer a estação de monta no começo da estação chuvosa, seus nascimentos são no final da estação seca. Então, se observar na sua melhor época do ano, que está seco, não está chovendo ainda, ele se catariza o umbigo, que não tem tanto barro para a transmissão de doenças. Então, ele tende a desmamar mais pesado. A NCP fez um trabalho, comparando época de nascimento, e na média, eles falam que o bezerro de setembro é o melhor bezerro. Comparado aos erros de outras épocas do ano, o bezerro de setembro tem até uma rouba a mais. Certo? E outra coisa, quando você tem uma estação de monta muito longa, touro o ano inteiro, estação de monta muito longa, estação de nascimento muito longa, o que acontece? Uma parte das suas novilhas, ela vai entrar em uma idade adequada da estação de monta, quando ela estiver apta lá, com 24 meses, e a outra parte, ela vai entrar mais leve nessa estação, porque ela é mais nova. Eu fiz um comparativo aqui, pensando em novilhas de 24 meses, para entrar com 24 meses, a novilha que nasceu em agosto, ela entra na estação com, entrando na estação do dia 1º de novembro, ela entra na estação com 27 meses, a de setembro com 26. Aí quando você olha as novilhas que vão nascer no final da estação de nascimento, a novilha de março, ela entra com 18 meses, com 271 quilos, contra a novilha, que nasceu em agosto, vai entrar com 406. São 130 quilos de diferença. Então, quando a gente pensa nisso, é questão de manejo da estação de monta, não tem custo. O que você está fazendo? Vai fazer com que as suas novilhas entrem mais velhas um pouquinho na estação, que tem oportunidade para ganhar mais peso, certo? Quando a gente pensa em novilha precocinha, que novilha que vai entrar aí de 12 a 14 meses, o que a gente vê aqui? Uma estação de nascimento aí de agosto a fevereiro. A novilha que nasce em agosto, que vai entrar em setembro na estação, ela vai entrar com 320 quilos na estação, ela precisa ter um ganho de peso, um ganho médio diário de 630 gramas por dia. Bem tranquilo de conseguir. se você tem uma pastagem de boa qualidade, eu forneço uma suplementação adequada para esse animal. A de outubro, 730 gramas por dia de MD. Mas quando você pega a de fevereiro, ela tem que ganhar 1,58 kg por dia para poder chegar na estação. E ela vai chegar com 9 meses de idade. A de janeiro vai chegar com 10 meses de idade. A novilha que vai entrar na estação muito nova. Mesmo que ela tenha peso, você pode ter problema e acarretar em perda de índices na sua propriedade. Certo? Então, estação de monta é questão de manejo, pessoal. Quanto mais curta a estação, mais você sincroniza o manejo da sua fazenda. Beleza. Fiz a estação de monta curta. Fiz em prêmio, a vaca, em boa escola de estado corporal. Aí vem a parte do nascimento da minha bezerra. Vai virar a novilha do futuro. E o que a gente vê? Hoje na pecuária de corte no Brasil, a média, nosso manejo de bezerros é muito eficiente. E a gente tem que entrar trabalhando pesado em cima disso. Aqui na Cria Fértil, por exemplo, a gente vai estar trabalhando com fornecer um treinamento de manejo de maternidade para os colaboradores das propriedades que a gente atende. Aí na foto aí a gente tem o médico veterinário da Cria Fértil, o Tiago Araújo, o nosso responsável pelos treinamentos, ministrando aí o treinamento de manejo de maternidade. Quais são os principais pontos da maternidade? Realizar a cana na bezerra, deve realizar a ingestão de colostro, ingerir colostro de qualidade, de quantidade certa, ser realizado em primeiro momento a cura do umbigo. Após essa bezerra, aí nos primeiros cuidados, realizar o protocolo sanitário, verificações, as vacinações e até depois a fase de recria também, realizar vermifugações sistemáticas, as vacinações, a questão das vacinas reprodutivas também é muito importante. A questão do manejo da desmama, realizar uma desmama. Nós até também trabalhamos com treinamentos de desmama para tentar fazer com que a desmama seja o menos traumática possível para dizer para que ela não perca peso e continue ganhando peso. muitas propriedades aí a gente perca, seria até um arroba na desmama. É um arroba que você pensa na nível de mercado aí hoje. Um arroba de bezerro aí está mais de 300 reais. Em torno aí de 330 reais a arroba de bezerro. Se você perde um arroba, você está perdendo 300 reais o bezerro na desmama. Então, é uma coisa que você tem que começar, que a torre tem que começar a pensar. Certo? Quando a gente vem falar de nutrição, nutrição é um é um negócio muito complicado. Por quê? Muita gente quer a fórmula mágica. Quer ver o sal que seu vizinho usa, o proteinado que seu vizinho usa, quer uma fórmula de uma ração para engordar, só que não é assim. Não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo. Cada caso é um caso e a gente tem que avaliar principalmente qual é o objetivo. Como seria o arquivo e o objetivo seria esse? A fazenda produz genética, não produz, a fazenda faz precozinha, faz um vídeo de 24 meses. Qual é o objetivo da fazenda? Vai fazer com 18 meses. A gente tem que ver principalmente qual é o objetivo e adequar a nutrição ao objetivo. A fazenda tem que ter, hoje a fazenda tem que ter um fluxo de caixa, um orçamento anual. para ver se está dentro do orçamento ou não. Se vai compensar talvez ou aumentar o nível de suplementação também no Willian, para tentar fazer ela chegar mais cedo e a gente tem que ver se a conta compensa, se a conta fecha. E ver qual que é a realidade da fazenda. não adianta nada também eu planejar muito bem planejado no papel e não conseguir colocar na prática dentro da fazenda. Por exemplo, eu vou falar assim, ah, vamos fornecer silagem para no Willian. Espera aí, a fazenda não tem área agricultável para plantar uma forragem para fazer silagem. Ah, não, vamos fazer sequestro, sequestrar a no Vilhada. Ah, não, mas a fazenda não tem trator. Então a gente tem que ver qual é a realidade da fazenda. Principalmente, talvez eu queira gastar muito com determinado suplemento e a fazenda muitas vezes não tem coxo. Certo? E quando eu, a gente vê aqui a questão da nutrição, aqui é um, esse gráfico aqui é um gráfico real de uma fazenda que eu atendo e a gente fez a questão da taxa de preenso pelo peso. Então as novilhas abaixo de 270 quilos emprenharam 33%, de 270 a 300, 36%, acima de 300 quilos as novilhas emprenharam aí 53,77%. Então será que o peso é limitante? Será que o peso faz a diferença? Certo? Então, quais são, normalmente aí, eu não estou fazendo propaganda, eu não estou passando a receita mágica, que eu já falei no episódio anterior. o que a gente trabalha aí com as novilhas a grosso modo aí? Só para a turma ter uma ideia. A fazenda tem, a fazenda é uma região que chove bem, a seca é mais amena, faz ovilha com 24 meses, a gente usa um sal mineral de boa qualidade aí, adequado para a categoria dela, sal de presidônia, com a matéria-prima de boa qualidade, dá para atender. Pensando no ovilha de 24 meses, o sal mineral nas águas. Quando chega na estação seca do ano, talvez eu entre com um proteínado de 0,1% de consumo. Certo? Aí a gente vê outro caso. Por exemplo, ano passado, eu fui trabalhar numa propriedade que as duvidas entravam com 36 meses em reprodução, mas nem era pela escolha do proprietário, era porque ela não dava peso. por que que ela não dava peso? Estação de monta muito longa, aquela bezerra que nascia no final da estação de nascimento ela pegava a seca e ela não ganhava peso na seca, ela ganhava peso só nas águas. Aí depois, no outro ano, ganhava a seca de novo, ela perdia o peso. Então, qual foi a alternativa que a gente adotou? Por ser um proteínado de 0,1% de consumo do peso, 0,1% de peso livre de consumo o ano inteiro e a gente conseguiu adequar bem, principalmente no primeiro ano fazer todas chegarem com 24 meses e a ideia agora é a gente levar os próximos anos para 14 meses, certo? E a precocinha, a nuvilha aí que eu vou inseminar ela de 12 a 14 meses, qual é a fórmula? A fórmula não existe, mas hoje a gente trabalha com suplemento proteico energético fazendo que tenha uma boa condição de pastagem, a gente entra com suplemento proteico energético de 0,3% a 0,7% de peso livre de consumo, certo? E outras propriedades aí que talvez tem problema com pastagem na seca, tem pouca área na seca, a gente pode fazer o sequestro. O que seria o sequestro? O sequestro é um confinamento, nada mais que um sistema de confinamento, em que você vai fornecer para a nuvilha uma silagem barata, hoje a gente trabalha muito com a silagem de capim, bombaça, peatã, sorboliviano, sorcomum, você vai fornecer uma silagem mais em conta para a nuvilha e fornecer um suplemento proteico energético para a nuvilha. Não para fazer ela ter altos ganhos de peso, mas você coloca ela aí para ganhar umas 700 a 800 gramas por dia para simular como se ela tivesse um passo de mobilidade e continuar ganhando peso na seca, certo? E aí a gente vem na genética, a questão da genética, a genética é determinante para o seu sucesso para o vírus. Mas aí o que você tem que ver? Principalmente qual é a raça que a fazenda cria? A fazenda é mais voltada para Nelore, a fazenda trabalha com Cenepol, a fazenda trabalha com Angus, a fazenda trabalha não dá para puan, principalmente a gente tem que brigar a raça. Segunda linhagem, o que acontece? Hoje no Nelore a gente tem linhagens mais tardias, a gente tem até algumas linhagens do gado Nelore, as nuvidas vão entrar em reprodução com 350 quilos de peso vivo, certo? Elas vão entrar em puberdade com 350 quilos de peso vivo, e outras linhagens no Nelore, as nuvidas entram em reprodução com 270 quilos de peso vivo. Então a gente veio 80 quilos de diferença somente entre linhagens. Tem um gado mais tardio e um gado mais precoce. A gente tem que ver qual é o objetivo de seleção. Por exemplo, o cara que cria aquela linhagem mais tardia, por exemplo, um gado PO, que o cara do produtor trabalha naquela linha, um gado mais para a pista, talvez você vai ter que tentar se adequar nele, mas não pode, por exemplo, jogar uma linhagem totalmente diferente daquilo que ele cria. Agora, quando é um gado comercial, o cara quer produtividade, mais fácil a gente trabalhar, que a gente entra realizando uma partação por biotipo das matrizes da fazenda, selecionando aquelas matrizes que são melhores e as piores. As melhores, a gente entra com um touro com a genética mais voltada para a precocidade sexual, para fazer com que essa nuvilha entre em puberdade mais jovem, certo? E um touro também com a DEB aí para pesa de esmama, quer dizer, um touro que tem uma característica que imprime seus filhos. Um alto ganho de peso com a precocidade sexual, maior precocidade sexual, certo? Então, a gente entra com a estratégia de fazer uma seleção por biotipo nas fazendas, seria selecionando as matrizes com o melhor padrão genético para uma avaliação visual, quer dizer, o melhor padrão fenotípico e nessas matrizes a gente coloca todos os melhoradores. As matrizes de descarte que seriam, que seriam rejeitadas dessa avaliação, muitas vezes a gente não descarta, mas a gente utiliza elas para um cruzamento industrial. Por exemplo, usar o touro a merdinha antes dela porque os filhos vão para descarte. Ou pega a bezerra F1 de merdinha com a anelora e coloca ela no sistema. Hoje, devido aos preços da reposição, do gado de reposição, a gente muitas vezes aproveita ela na fazenda. Por quê? Ela é precoce, o gado da merdinha é um gado muito precoce, a gente emprenha ela aos coros negros tranquilamente, ela vai parir o primeiro bezerro, uma vez que ela pare o primeiro bezerro a gente não insemina ela de novo, ela pariu o primeiro bezerro, a gente deixa ela desmamar vazio, desmama vazio, ela vai para o confinamento e a gente vende o bezerro. Você confina ela e mata ela antes dos 30 meses, é possível fazer nesse sistema. Esse que você faça uma desmama precoce. Você fazendo isso, ela está produzindo arrobas, então sua produção de arroba por hectare tende a aumentar, certo? Então, dentro do Nelore, qual genético utilizar? É O ou C? O que eu devo observar no catálogo de um touro para eu comprar um touro, o sêmen de um touro que vai imprimir precocidade sexual nas minhas novilhas. Hoje, a gente tem linhagens precoces, muito boas, muito produtivas, tanto no SEI, como no maior possível certificado especial de produtividade, e no pulo de origem, em ambos a gente tem linhagens muito precoces, muito boas para se trabalhar. Vai no objetivo de seleção de cada produtor, certo? E aqui eu peguei uma foto, um catálogo aqui da NCP, um touro da NCP, quais características devemos observar, então, na hora da escolha do touro, principalmente a M120, que é habilidade materna, então aqui é um touro top 2%, ele está entre os 2% melhores, certo? para que? Vai imprimir leite nas suas filhas, então as filhas desse touro vão se mamar a bezerra pesada. Aqui no caso, peso, aqui no caso, peso aos 210, que seria aos 7 meses, seria o peso e desmama, aí nesse touro, 9%, é um touro bom para a pesa de esmama, desmama e bezerra pesada. E a gente vê, nas DEPs, faz voltados para a precocidade sexual, e vem aí a DEP, PE365, que é perimbo escrotal dos filhos do touro aos 365 dias, perimbo escrotal aos 450, IPM, idade de puberdade de macho, 6%. Então, quer dizer o que? Isso, o touro produz filhos, os filhos deles, machos, são precoces. E é muito bom a gente escolher um touro um touro que tem essa característica, para quê? Porque a precocidade sexual no macho está altamente correlacionada com o das filhas. Então, as irmãs deles mantêm ele se comportar com ele. Aí, vamos lá. IPP, idade é o primeiro parto das filhas do touro. Então, é 18%, é baixo também. Quanto menor o toque, melhor, certo? A DEP de 3P, a DEP de 3P, ela também está alta, ela é a DEP de parte precoce, ó, 1%, então, é um touro muito bom. E outra, até, a gente tem que observar também, a DEP de acabamento. Aí, o pessoal vai perguntar, mas por que, Yuri, por que que acabamento tem a ver com precocidade sexual? O acabamento está altamente correlacionado com a precocidade sexual. Por quê? Porque a hora que o animal começa a acumular gordura que eu tenho de entrar em puberdade, certo? Está dando certo aí, Fê? Você está me ouvindo? Eliana? Pessoal, vocês estão... Yuri? Estão me ouvindo? Tudo certo, a gente está te ouvindo sim. Não, beleza, pessoal. Não, agora, estou ouvindo, porque aqui eu não vejo vocês, aí eu não sei se às vezes a internet caiu, alguma coisa do tipo, certo? Certinho, mas está tranquilo, está ótima a palestra, pode continuar. Beleza? aí, pessoal, eu chego de novo na estação de monta, mas aí o pessoal vai falar para mim, Yuri, mas você não está repetindo estação de monta? eu estou, eu estou, mas agora a estação de monta, a novilha vai entrar em reprodução. A outra que eu falei, é a quando ela ia ser concebida, certo? Então, primeiramente, aí vai ter um bom resultado, a gente tem que trabalhar com programação da estação de monta. O que seria programação? Bem, antes da gente começar o trabalho de ATF, de inseminação, a gente estabelecer as datas que a gente vai começar, certo? Para quê? Afim de não deixar as novilhas entrarem muito tarde na estação, certo? E também, o que é que acontece? Quando eu programo uma estação, eu sei, ó, a estação começa dia 1º de novembro. Aí, o que é que acontece? Eu pego e vou pesando em minhas novilhas. Aí, por exemplo, eu chego em setembro e falo assim, oi, minhas novilhas estão faltando uma rouba para chegar no peso que eu quero. Falta uma rouba. Ah, vamos pensar no estratégico nutricional, vamos aumentar a suplementação dessa novilha, alguma coisa do tipo. Eu ainda consigo tomar uma decisão, certo? É muito importante também, pessoal, a gente está pesando as novilhas mensalmente. Acompanhar o ganho de peso e não ter surpresa na época da estação. Por quê? A novilha, ela tem que entrar, quanto antes da estação entrar, melhor. Muita gente deixa, por ineficiência de estação de monta longa ou ineficiência nutricional, coloca as novilhas no meio da estação produtiva ou no final. Aí, o que é que acontece? Você já coloca, se torna um ciclo vicioso, porque a novilha é nova. A novilha, quando ela entra, ela não está parida, ela pode entrar em qualquer época da estação. Então, quando você já coloca ela no final, você já começa errado. Começa a vinda da novilha errada. Você vai parar em época ruim, vai desmaiar a mãe em época ruim, vai dar bezerro mais fraco, vai ser pior para emprenhar depois. Então, se torna um ciclo vicioso. Aí, como ela já para tarde, depois a filha dela, ela desmama mais leve, demora mais para entrar na estação, chega mais leve, ela entra no final de novo, e se torna um ciclo vicioso. Certo? Então, principalmente, eu tenho que planejar bem a estação, e observar quando eu vou iniciar a estação. Por quê? A gente tem que acompanhar, principalmente, o regime de chuvas. Começar a estação no início das chuvas. Certo? E observar a época do parto. Você tem que pensar que a sua novilha, depois ela vai se tornar uma primímpora, que é um animal que ainda está crescendo, certo? Então, ela tem uma exigência de crescimento, uma exigência de manutenção, está produzindo leite, só depois disso tudo, que ela vai pensar em reprodução. Aí, talvez, muitas pessoas comecem a estação muito cedo, sem ter programado a nutrição, e a novilha vai parar em junho, vai parar em julho, no auge da seca. Vai demorar aí 4, 5 meses para entrar na estação de monta. O que acontece? Essa primímpora, vai sentir demais, ela vai perder muito esporte corporal, que vai comprometer os resultados. Certo? Beleza, pessoal? Beleza, planejei a minha estação de monta. O que é que eu tenho que fazer? Um dos primeiros passos aí para a novilha entrar na estação de monta. Tem que realizar a indução à ciclicidade. O que seria a indução à ciclicidade? Qual o objetivo da indução? Como que funciona a indução à ciclicidade? A indução à ciclicidade, pessoal, falando a grosso modo, eu vou fazer um tratamento hormonal na minha novilha antes da estação reprodutiva, antes do protocolo de ATF em si. Seria como se eu fizesse um protocolo de ATF nela para ela dar um sim, para ela perder esse sim. Por quê? O que que acontece? Qual que é o objetivo da indução? A gente sabe que muitas novilhas nelórias, o gado mais rebuo, tende a ser mais tardio um pouco. E, às vezes, muitas novilhas entram na estação reprodutiva sem nunca ter dado um cio na vida. e o aparelho reprodutor dela não está desenvolvido. Uma vez que esse aparelho reprodutor não está desenvolvido, a gente, ela emprenha bem menos, certo? A taxa de emprensa dela fica bem baixa. Daí que vem a história que o pessoal falava antigamente que novilha é que não era bom colocar novilha NETF, que novilha não dava índice bom. porque muitas novilhas entravam na estação sem nunca ter dado um cio na vida dela. Então, o objetivo da indução, da indução ao cio, indução à ciclicidade, é fazer com que essa novilha dê um infesto de um a dois círculos extrais antes da NETF em si, certo? Quais os protocolos podem ser utilizados? Hoje, os protocolos são baseados, eu vou passar mais para frente, mas são principalmente baseados no progesterone e cipionato estradiol. Quantas induções fazer? Dependendo do desafio, a gente faz hoje de uma a duas induções. Principalmente novilhas precoces, precozinha, de 14 meses, a gente faz duas induções nelas. Qual o período entre a indução e a NETF? Então, a gente fala aí, pessoal, que um período mínimo é de 12 dias entre a indução e a NETF, mas podendo ser até de 22, 30 dias, certo? Quando a gente faz duas induções também, normalmente, período de 12 a 22 dias entre uma indução e outro. Beleza, pessoal? Quais são os protocolos de indução à ciclicidade? Até na faculdade, durante a faculdade, eu realizei um trabalho testando a progesterone, esses dois protocolos, os primeiros dois protocolos aí. O primeiro protocolo de indução à ciclicidade seria progesterone injetável, o D0, cipionato estradiol, o D12, 12 dias após, o D0, certo? Outro protocolo seria a colocação de um implante intramestinal de progesterone, 12 dias após, retiro o implante e aplicação de cipionato estradiol, certo? Porém, pessoal, a turma aí está fazendo muito trabalho e a partir desse ano a gente retirou o cipionato estradiol. Hoje, a gente está fazendo só uma dose de progesterone injetável no D0, certo? Por que o progesterone injetável e não o implante? Principalmente, pessoal, porque o implante ele costuma ser muito traumático para a novilha, ainda mais a novilhinha de 14 meses. Eu até não coloquei o gráfico aqui na apresentação, mas em um trabalho que eu realizei uma fase que eu atendo, eu pesei as novilhas no dia da colocação do implante e pesei no dia da retirada. Em média, as novilhas perderam 2,5 kg. Por que? O implante incomoda. Então, diminui o consumo de matéria seca, ela diminui a ingestão de água, ela sente dor. Então, o implante incomoda. Aí, quando você vai fazer as induções, tudo, como pode usar progesterone dietável, é melhor você usar progesterone dietável. Outra coisa também, muitas fazendas não têm um implante, porque não pode utilizar implante novo, tem que ser um implante com arco-uso. Então, muitas fazendas não têm esse implante com arco-uso. E também, tem a questão da higienização dos implantes. Muitas fazendas pecam na higienização dos implantes, na limpeza dos implantes, e acaba causando vaginite nas nossas nuvilhas, causando transmissão de doenças reprodutivas, como leptospirose, BRBVD. Quando você utiliza progesterone dietável, você corta esse efeito, diminui bastante a transmissão de doenças. Beleza, induzir as nuvilhas, vou começar o protocolo de ATS. Vou fazer o primeiro 10-0 da minha nuvilha. É ideal que a gente realize a avaliação das nuvilhas. Como que funciona essa avaliação? A gente, aqui da CRIFER, desenvolveu essa classificação, baseado no Anderson, classificação do Anderson, do Anderson, desculpa, um pesquisador americano. E o que acontece, pessoal? Classificação das nuvilhas, da avaliação ginecológica, a gente fala o ETR, escóreo de trato improdutivo. É uma nota que vai de 1 a 5, sendo um pior e 5 melhor. Certo? Então, a nuvilha que tem o escóreo 1, ela tem um tônus uterino ausente e um corno uterino menor que 10 milímetros. Não há presença de corno útil no ovário. É uma nuvilha que nunca deu 5. É um útero infantil, outro de bezerrinho. Certo? O ETR 2, a nuvilha que tem tônus ausente, um diâmetro de corno uterino em torno de 10 milímetros, e o corpo útil ausente. A única diferença dela é que ela vai ter um diâmetro de corno uterino um pouco maior do que dessa na nuvilha 1. Aí a gente tem a nuvilha 2CL. A nuvilha 2CL, quer dizer, ela tem um ela tem um ETR 2, um diâmetro do corno uterino 2, porém ela apresenta o corpo útil no ovário. Certo? Ela já tem o tônus uterino presente, vai possuir um útero de 10 a 15 milímetros, corpo útil presente. A nuvilha 3 tem tônus presente, ela vai ter tônus presente, um diâmetro do corno uterino em torno de 15 milímetros, e o corpo útil é indiferente. Como ela já tem tônus, a gente já tende a ver que ela está sofrendo uma situação estrogênica no útero. Certo? A nuvilha ETR 4, ela vai ter um tônus uterino forte, um útero em torno de 15 a 20 milímetros, certo? E corpo útil também é diferente. A nuvilha com ETR 5, o ETR 5 já seria o útero de vaca. Tônus uterino forte, também presente ou não. Útero maior que 20 milímetros, se o corpo uterino com o diâmetro maior do que 20 milímetros, o corpo útil também é diferente. Certo? Na nossa classificação aqui, a única que é obrigatória ter corpo útil no ovário seria o 2-CR. Por quê? Porque o útero dela não tem o formato de útero maduro, útero adulto, útero púbre. O que vai comprovar que ela é púbre é o corpo útil presente no ovário. Certo? E quando a gente pega essa classificação aqui e correlaciona com o peso, a gente vê o seguinte, eu avaliei uma fazenda em torno de 300 novilhas trabalhadas. A gente vê que as novilhas 5, 328 quilos de média, 1,6 quilos de média. Enquanto a novilha 1 vai ter 263. Para vocês terem uma ideia, a diferença é mais do que duas arrumas. Mais do que 60 quilos, certo? Então, e a gente já vem para a IATF. Uma vez que eu avaliei, desculpa, pessoal. Quando eu faço essa classificação, eu coloco as novilhas em reprodução no protocolo de IATF só acima de 2CL. 2CL 3, 4 e 5. O ovilha score 1 e 2 ou já vai para o descarte direto, dependendo do desafio da fazenda, ou eu realizo uma nova indução à ciclicidade dela. Aí, quando eu realizo essa nova indução, a novilha vai entrar só na etapa subsequente da IATF, certo? E vamos para a IATF. Então, pessoal, quem trabalha com novilha sabe que a novilha tem uma maior dificuldade para a inseminação. Tanto que ela é menor, ela aperta mais a mão para a coxinha, aperta mais o braço, certo? A surface dela vai ser menor comparada à vaca. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, pela dificuldade maior. Porque, quando você vai pensar aí, você vai trabalhar com vaca, você consegue inseminar uma maior quantidade de vacas por hora comparada ao novilha. Então, a gente tem que se programar para isso. Por quê? Porque se eu demorar demais para inseminar, eu tenho perda no índice. E a gente tem que lembrar também, pessoal, que novilhas possuem maior sensibilidade à progesterona e ao ICG. Então, normalmente a gente não recomenda usar implantes de progesterona novos, implante aí de 1,9 grama, de 2 gramas de progesterona em novilhas. De 1 grama, se for fazer protopolo de 4 maneiras, de 4 maneiras, até que é aceitável, certo? E ICG também, a gente sempre aplica uma dose menor de ICG na novilha. Por quê? Porque essa novilha não está produzindo leite. Ela não tem ação da prolactina e tudo que inibem um pouco a produção. Então, sempre novilha e vaca solteira, a gente sempre aplica uma dose menor de ICG, certo? E outra coisa também que a gente tem que pensar é escolha de touros para novilha. Sempre escolher touros com baixo peso ao nascimento, quer dizer, touro que dá bezerro pequeno para nascer com uma maior facilidade. Sendo que, às vezes, você coloca um touro que tem um alto peso ao nascimento, o bezerro vai nascer muito grande e novilha, o corpo dela menor, a gente tem o maior problema de partos, certo? Então, pessoal, eu falei para vocês do nosso manejo, o que a gente adota, quais índices médicos da EATF a gente consegue hoje com o novilha. Eu peguei um dado aqui do Concept Plus, Concept Plus é um programa da Alta Genetics, e hoje a gente tem uma base de dados com mais de 6 milhões de dados coletados. E a gente participa desse programa, a gente envia dados para esse programa. Então, quais são os índices médicos que o pessoal está conseguindo com o novilha? A Nulipra precoce, que vai ser a precozinha de 12 a 14 meses, a média da EATF dela é 46,9%, certo? A primeira EATF da precozinha é 49,3%. A segunda EATF, que é o Recinca, a resincronização, segunda e terceira, 43,4%. E a Nulipra, que vai ser a novilha em torno de 24 meses, a gente está conseguindo na média 51,1%. No Recinca, 45,9%. Pessoal, eu peço para vocês separarem bem esses índices, que agora eu vou mostrar algumas das nossas melhores razendas aqui que a gente atende. Então, essas aqui são as melhores razendas que a nossa empresa atende, certo? A média das propriedades. Aqui tinha o nome das razendas escrito, mas eu tirei para não expor os nossos clientes. a gente vê que hoje média por EATF e a média por EATF, contando primeiro, segunda, terceira, a média por protocolo de novilhas. Então, a nossa melhor fazenda hoje, a nossa melhor fazenda hoje, a gente está conseguindo em torno de 64,7% na média dos protocolos. segundo lugar, 58%. Então, o que a gente vê? Quando a gente vê isso, comparado à média nacional que foi na slide anterior, a gente já vê que a gente está no caminho certo. E as novidas não são ruins, EATF. Muitas vezes são mal manejadas. Aí, aqui, o ranking das razendas somente EATF realizado no Lipras. E aqui, a média desculpa, aqui é a média da primeira EATF, que é que a fazenda fechou com a média de 64,7%, que é a média de todas as EATFs. Então, na média, quem está fazendo o dever de casa está tendo um bom resultado, certo? E eu queria deixar no mais para vocês que eu acho que é isso aí, para ter bons resultados aí, seja com novilha, seja com primipra, seja com molipra, é a gente alinhar bem o manejo, a sanidade, a reprodução, certo? A nutrição, principalmente, e a gente alinhando tudo aí a uma gestão financeira boa, a gente consegue chegar lá e consegue obter bons resultados. Beleza, pessoal? Então, no mais, aí, é isso, a minha apresentação. Queria agradecer a todos aí pela audiência, né, pela participação aí com a gente. Eu deixo aí os meus contatos, meu e-mail, o WhatsApp aí, o Instagram, quem quiser mandar mensagem, entrar em contato com a gente aí, beleza, pessoal? E é isso aí, muito obrigado a todos aí, agradecer a turma do Gera, agradecer o professor Wesley, a gente Luciana, Daniela, o João Vito, a turma toda aí, certo? E, no mais, é isso aí, uma boa noite a todos, e agora a gente deixa o espaço aberto para perguntas aí, quem tiver alguma pergunta para fazer, consideração, reclamação, pode ficar à vontade aí, pessoal. Beleza? Então, é isso aí, obrigado. Então, Yuri, muito obrigada pela sua palestra, foi bastante esclarecedora, tenho certeza que todos conseguimos aprender bastante com essa palestra, muito obrigada mesmo pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, e agora eu chamo a Andressa, que vai fazer algumas perguntinhas para você, tá bom? Beleza. Andressa, essa é a Andressa, ela é aluna do quinto período de medicina veterinária, e agora ela vai fazer umas perguntinhas. E boa noite, Andressa, tudo bem? Tudo bem, você? Bem, obrigado. as perguntas durante a palestra. A Zelda queria saber qual o peso ideal para realizar o ETF nas precocinhas. Então, boa noite, Zelda. Então, na verdade, não existe um peso ideal para o tabelado, certo? Na verdade, existe um peso mínimo, que a gente fala aí, no mínimo, hoje, vai ser 270 quilos, mas você tem que alinhar essas pesagens, principalmente a avaliação das suas novilhas, da genética que você tem na sua fazenda, certo? O que que acontece? Tem novilha que ela vai entrar em puberdade, ela vai começar a dar assim, entrar em reprodução com 300 quilos. O novilha, de uma genética mais precoce, entra em reprodução, entra na ETF, ela vai estar apta para entrar em ETF com 270. O alinhagem mais tardia vai ser 350. Então, você tem que ver principalmente isso aí. Gado muito alto, que tem mais perna que costela, e o tamanho de vulva menor, tende a entrar mais pesado. Ela tem que ganhar mais peso para poder entrar, certo? Mas, e outra coisa também, Zé, outra questão, principalmente, que não basta só a nuvilha emprenhar. Você tem que pensar que ela tem que continuar ganhando peso depois que emprenha para parir com o peso ideal, certo? Qual seria o peso ideal para ela parir? Em torno de 400, 420, 450 quilos, certo? Então, às vezes, se você colocasse a nuvilhinha em reprodução na margem, 270, 70, às vezes, ela não chega com esse peso quando parir. Aí, você vai ter problema para reempranhar ela, para ela cuidar do zero, para ela parir, certo? o Luiz Fernando perguntou, considerando a característica reprodutiva do Stay Bite, em relação à precocinha, a longevidade reprodutiva dela no plantel será alterada? Se sim, melhorada ou piorada? Boa noite, Luiz Fernando. Então, quando você pensa a característica do Stay Bite, hoje, o que acontece? Hoje, a maioria das fazendas que estão em programas de melhoramento, já está fazendo a precocinha, certo? O que é o Stay Bite? Eles falam que a vaca tem que dar três partos até os 72 meses para ela pagar a conta dela. Seria longevidade produtiva. A Deve e o Stay Bite seriam três partos, certo? Então, quando você pensa na precocinha, não vai ter tanta diferença de ser precocinha ou não no Stay Bite. Quer dizer, desculpa, quando você pensa na precocinha, como ela vai emprenhar mais cedo e vai parir mais cedo, então você vai alterar isso aí, certo? Vai ser melhorada para dentro do Stay Bite, porque você vai proporcionar para ela dar os três partos até os 72 meses, certo? Essa pergunta aí é a sua, Andressa. Certo. A minha pergunta é qual o principal erro nessa fatriação? O que mais pode interferir no retorno para o produtor? Então, o que mais vai interferir no retorno, eu acho o principal erro que eu acredito que mais de 70% das fazendas do Brasil cometem é a questão na estação de monta? Porque hoje a média do Brasil, a gente tem fazendas aí, tem fazendas com a tenda esse ano que a gente vai fazer três inseminações na estação de monta de 58 dias, certo? A gente vai fazer uma estação de monta de 58 dias, certo? E a maioria das fazendas vem para o quê? A estação de monta é de 12 meses do ano, nas piseiras todo dia, sabe? Aí, o que acontece? Quando você faz a estação de monta certinha, na época certa, você regula o manejo da sua fazenda toda. O que acontece? Seu bezerro nasce na melhor época do ano, desmama ali em torno de abril, maio, certo? Desmama o bezerro em torno de abril, maio, o que acontece? Você vende o bezerro, a mãe dele que você desmamou, o vaso ainda está bom, está de boa qualidade, a mãe dele consegue recuperar os colos de condição corporal, as vacas que ficaram vazias da sua estação, você consegue engordar ela, você engorda ela, vende ela para o morifo, quando você vende essa vaca e vende os bezerros, desmama, automaticamente você está baixando a lotação da sua fazenda na seca, que é a época mais crítica do ano, certo? Então, quando você diminui a sua lotação na seca, o que acontece? Sobra mais espaço para o seu gado comer, então o seu gado passa a melhorar a seca. Seu gado passando a melhorar a seca, se a sua zaca para e não esporte quando você for parar o melhor, está na época boa. Quando ela vai parir, o gado vai aumentar de novo quando as vacas parir. Quando elas parir, já é no começo das chuvas, quase, na usina, no começo das chuvas, a passagem está melhorando por causa da chuva. Então, é um ciclo virtuoso, certo? Então, o principal erro que eu acho é isso aí, o pessoal não fazer estação de monta, não acreditar na estação. Certo. O José Augusto perguntou, qual a dose de S&G que usa em novilhas? Boa noite, José Augusto. O que acontece? A dose que a gente usa em novilhas vai ser em torno, a gente vai usar nas novilhas em torno de 200 unidades internacionais de S&G novilhas, certo? Na média. Aí, assim, eu não sei se você é produtor ou se é veterinário ou se é tecnista, então, dosagem de 200 unidades, a grosso modo, falando aí dos S&G que a gente tem aí comercial, seria 1ml de S&G novilhas, certo? Seria 1ml de novo hormônio novilhas. Beleza? João Vitor, Yuri, de sua opinião ampla aquela máxima da precocinha fornecer um bezerro a mais da vida útil da vaca. isso pode impactar no manejo produtivo da fazenda. Quais estratégias para adotar? Certo. Boa noite, o Alvito. O que que acontece, o Alvito? Eu acho que é muito positivo a questão da precocinha na fazenda. Por quê? Ela vai produzir um bezerro a mais, você aumenta a produção de bezerro na sua fazenda, com a mesma área. Certo? E você está reduzindo a categoria dessa fazenda que você está só gastando com ela. Então, o que que a gente tem que pensar primeiro de precocinha? A questão da genética que você tem no rebanho. Não dá certo fazer o que é legal. Por exemplo, eu vou falar assim, eu vou... Você está em sua fazenda em Pires do Rio. É um gado lá, é um gado assim, comercial. O touro que você utiliza na sua fazenda, utilizava, utiliza aí, sempre utiliza, nunca inseminou, sempre utilizou touro aí de procedência duvidosa, sabe? Comprou um boi de boiado. Então, você não faz um selecionamento, certo? Então, tem uma seleção do seu gado. Você não, não adianta eu chegar para você e falar assim, ô, João Vitor, vamos fazer precocinho esse ano. Não. O que a gente tem que fazer? Construir uma base genética primeiro, inseminar aí uns 3, 4 anos da sua propriedade e, por exemplo, pegar aquela bezerra que é neta de inseminação, segunda geração de inseminação, aí essa já consegue entrar no sistema, certo? Então, eu não posso querer passar o carro na frente dos bois com o precocinho se não tem problema. E segundo ponto, nutrição. Eu tenho que ter um planejamento nutricional muito bom, ter uma estratégia pré-definida do ano, certo? Se eu vou usar sequestro, se eu não vou travar o custo de produção e fazer a conta mesmo. Eu nem quis compartilhar a conta certinha aqui da precocinha, por quê? Porque cada fazenda tem sua realidade caso cada fazenda tem seu custo, certo? Muita gente, eu acho que para você contabilizar seu custo tem que contar o custo todo, certo? Mão de obra, energia, combustível, tudo para você ver se vai compensar ou não. Mas a ideia de você pegar a sua precocinha e preenhar ela, preenhar aos 14 meses. Ela pariu no derrânsito dos 24, é uma ideia muito produtiva. Quer dizer, produzir mais animais na mesma área, certo? É uma ideia que vai para a sustentabilidade, tanto aí do meio ambiente, para a gente não precisar abrir novas áreas, certo? Sustentabilidade, também a questão econômica, aumentar a produção de arrobas por hectare na sua fazenda, é o que a gente manda muito hoje, beleza? Porque a pecuária de cria, nossa, o problema certo que a gente tem é o quê? produz, baixa produção de arroz por hectare, O que é um grande erro que os pecuaristas comentem aí? Os caras vendem a bezerra, uma bezerra nova que vai ganhar peso e segura a vaca errada que ficou vazia na estação, com a vaca que está só comendo, não está ganhando mais, ela está só mantendo o peso dela. É um dos maiores risos que a gente vê aí a campo. A campo. O pessoal segura a vaca e vende a bezerra. Não, vende a vaca e vende a bezerra vazia e deixa a bezerra nova para ganhar peso. A Daniela quer Boa noite, Daniela. Então, o que acontece? O problema disso aí, de usar a bioestimulação, qual que é o problema da bioestimulação? Alguns animais vai dar certo. Com alguns animais do lote vai dar certo, mas não com todos. Você entendeu? Então, você tem um negócio bem certo, bem certo. e você tem que pensar que você vai ter que ter um animal a mais na fazenda. Por exemplo, qual que é a relação de touro para vaca que a gente tem que ter? 20 para 1, 30 para 1. Então, pensando que eu vou ter que colocar uma relação de 30 para 1, a cada 300 bezerra, 300 duvidas que eu vou ter que ter na fazenda, vou ter que ter 10 fiões, certo? Vou ter que ter 10 machos vazia que tomizados. E pensando só no macho vazia que tomizado, qual que é o problema? Ele ainda penetra na febre, transmite doença reprodutiva, certo? E sem contar que hoje a gente trabalha muito para tirar o touro da fazenda. Por quê? O que a gente pensa? O que a gente vê? Que o touro é um animal que dá problema, quebra cerca, entendeu? Um animal que está muitas vezes na fazenda, quebrando cerca, bate nos animais, brinca com o boi do vizinho, certo? Então, a gente está trabalhando para tirar o touro da fazenda, trabalhando firme para os próximos anos. Tem muitas fazendas, a gente já faz isso, que é 100% de insinuação, certo? Aí, quando você vai fazer a biostipulação, você tem primeiro que ter um custo para a cirurgia do animal, porque você não vai conseguir um veterinário por menos de R$400,00 para fazer que tomizei esse touro, certo? Então, em 10 touros, em 300, em 10 touros, é R$4.000, só de cirurgia. Pensando aí, você vai comprar um garrote hoje por R$3.000, você vai ter que ter mais 10 garrotes de R$3.000, cada um. Então, só do garrote e da vasectomia já dá R$34.000, certo? Mais a manutenção dele. se você pensar em uma fazenda, o custo cabeça a mês está em torno de R$30,00. 10 garrotes, 300 reais por mês. Vai ficar 60 dias? Aí já vai. Já vai mais R$600,00. Então, assim, é um custo muito alto, certo? E não vai ser suficiente em 100% dos animais. A indução à ciclicidade, ela é bem mais vantajosa, por quê? Hoje, ela tem um custo de R$3,00 por animal, certo? De R$3,00 a R$3,50 para o animal. Dependendo da região do preço do hormônio que você vai pegar. Então, em 300 do vírus, seriam a R$3,00 ou R$900,00. O custo é bem menor. E a gente tem uma eficácia maior, certo? O Marco Túlio quer saber como minimizar o estresse da desmama das bezerras que serão desafiadas a emprenhar percoceções. Boa noite, Marco Túlio. Ótima sua pergunta, gostei muito. Então, como que a gente minimiza o estresse da desmama? Certo? Hoje, a cria fértil, ela tem um trabalho muito focado, principalmente, em bem-estar animal. E, por quê? Tentar sempre diminuir perda, certo? A gente começou com um trabalho de manejo de nada nas mãos. Hoje, a gente tem um veterinário da nossa equipe que é focado 100% em manejo de nada nas mãos. Uma técnica que é manejar os animais sem usar instrumentos como para, bandeira, ferrão, gritos, bagunça, manejar os animais de uma forma gentil. E com essa linha nossa de manejo, e a gente observou que os animais perdiam muito peso nas fazendas na hora da desmama, com a desmama muito abrupta. É um negócio muito, feito muito de repente. O que é o quê? Como que é feita a desmama tradicional na fazenda? A desmama tradicional, o que o pessoal faz é fechar as vacas e os bezerros no curral, aparta mãe e filho, manda a vaca do outro lado da fazenda, pega o bezerro, deixa três patinhas fechadas no curral, sem comer, sem beber água, depois solta o pasto, aquilo que o bezerro fica uns três patinhas, mais uns três patinhas correndo, ele fica quase uma semana sem comer direito, ou até mais. Então, esse bezerro, ele vai perder peso. Como minimizar isso? A gente já tem um trabalho hoje, que a gente tenta fazer a desmama. Quando retira o bezerro, a retirada do bezerro da mãe, tenta deixar esse bezerro mais preso, tentar fazer uma remanda mais próxima ao curral, certo? Deixa esse bezerro preso lá, mas fornecer uma água de boa qualidade, fornecer uma alimentação, certo? Esse bezerro, tanto volumoso como concentrado, então a gente já está programando para ter alternativa, ter uma reserva de silagem na fazenda ou fêmea, a fornecer para esse bezerro e trabalhar a parte de alimentação desse bezerro com a técnica do manejo nas mãos, para estimular ele a consumir o alimento. E os primeiros índices que a gente tem, a gente já conseguiu minimizar essa perda, diminuir bastante. A gente teve alguns resultados que de uma roupa que perdia, caiu para a perda só de 6 quilos e em outros casos dos bezerros até ganharam um pouquinho de peso. Assim, foi muito pouquinho, ganhou 50 gramas de peso por dia, mas pelo menos não perdeu uma água. O cara vai falar, ah, mas você está tendo um custo de uma silagem para fornecer para esses bezerros, mas você tem que pensar que são os 3, 4 dias, até ele esquecer da minha mãe. Então, vai representar muito pouco o custo. Certo? Outra coisa também, pessoal, com o bezerro do desmão, é não realizar marcação no dia do desmão. O pessoal marca muito gado no dia do desmão. O bezerro fica com trauma daquela ideia, que o serro quente no dia do desmão. E vacinações, esse tipo de manejo, pelo menos 5 dias depois do desmão. Certo? Perguntei do Eider. O Eider gostaria de saber qual o impacto para a novilha que parirá abaixo do peso. Eu digo o bezerro também ou não? Se sim, o que fazer para minimizar? Boa noite, Eider. Assim, a novilha parir com baixo peso, cara, vai prejudicar ela demais. Tanto o desenvolvimento. Por que no desenvolvimento? Ela ainda está crescendo no primeiro parto. Então, quando ela para abaixo do peso, o estresse dela é muito maior. Ela vai emagrecer muito mais. Ela vai ter problema no parto, porque ela não tem a pélvula dela, ela ainda está reduzida, está pequena. Então, a pélvula dessa novilha, o bezerro vai passar nela. Aí, não é só por cesárea. Já veio um problema. Outro problema. muitas vezes, se ela parir muito leve, ela não consegue nem produzir leite para o bezerro. Aí, um dia atrapalha o bezerro. Se ela parir com o peso muito baixo também, ela tende a, a gente fala, a grosso modo, rejeitar mais o bezerro. O pessoal da roça aí fala, do campo aí, fala, guaxiar o bezerro. Ela guaxia mais. e se ela parir muito leve, ela tende a sentir mais também, perder mais ordem. Aí, já atrapalha para emprenhar de novo. Aí, vai um ciclo vicioso. Você compromete também o crescimento dela ao longo da vida dela. O Mauro pergunta, qual a melhor opção em gado comercial? Vaca Nelore com a Berlim, 1, menos 2, ou 3 e ATF, com repasse com Brangus, e para o P.O. Boa noite, Mauro Sérgio. Então, o que que acontece, Mauro Sérgio? É complicado. Isso aí. A Vaca Nelore com a Berlim, é um cruzamento industrial aí que é um topo hoje. é um bezerro do que tem um quilo mais caro hoje. É muito bom, você vendeu um bezerro pior. Mas, se você olhando para o outro lado, o que que você vê? Você não está fazendo reposição na sua fazenda, né? Então, sempre no Vila, quando vai entrar na sua fazenda, ela vai entrar, vai ser gado de compra. É um gado que você não sabe a procedência, um gado aí de boiadeira. Então, você sempre vai ter que trazer problema para dentro da sua fazenda. Gado de compra é trazer problema para dentro da sua fazenda. Certo? Quando a gente pensa em cria, em reprodução. Hoje, a gente tenta pregar mais, adotar, assim, por exemplo, a primeira ETF, fazer Nelore com Nelore. Por quê? Para você aproveitar a bezerra. A bezerra, você tem a sua repulsão provida de uma bezerra filha de disseminação, certo? Filha de uma genética superior. aí, normalmente, a fazenda já está estável. Quer dizer, ela já tem a quantidade de matriz que ela suporta. A gente pode pensar no esquema assim, fazer a primeira ETF só com Nelore, segunda e terceira com Angus. Ou, não, a fazenda está crescendo. Então, a gente, talvez, a gente faça somente Nelore. Ah, a fazenda está estável. Faz a primeira, a segunda ETF com Nelore e a terceira com Aberdeen. Por quê? O Aberdeen nasce três dias mais cedo. Então, essa vaca que compreu por último, estação, a gente ganha dez dias com ela usando o Aberdeen. Certo? O repasse com o Brancos, eu acho uma boa alternativa. Por quê? Repasse com o Brancos. Se for fazer repasse. Porque o repasse com o Brancos, você vai estar colocando um touro de cruzamento nessa vaca. O filho dela vai ser um bezerro cruzado, que você vai vender. Então, você já tira aquele bezerro que nasce no final da estação, aquela bezerro que nasce no final da estação e aquele bezerro. que vai ficar para trás, sabe? Vai ser sempre o mais novo vindo lote. Aí, quando você faz o cruzamento do estelro desse bezerro do final, da estação, você já vai vender mesmo e você já manda ele embora. Certo? Certo? Eu acho que eu respondi a sua pergunta se por acaso não era muito por esse lado. Mas, Sérgio, se não era muito por esse lado, você entra em contato de novo aí que a gente vai conversar de novo. A pergunta é do doutor Matheus Paiva. O Matheus Paiva pergunta quais características devo priorizar na escolha do touro para uma propriedade de cria? Então, boa noite, Matheus. Então, as principais características para a escolha de um touro que a gente tem que ter na propriedade de cria, pensando que eu vou reter minhas filhas para... eu vou reter minhas filhas, eu creio que a gente tem que escolher principalmente um touro que vai empregar nas suas filhas uma boa precocidade sexual, uma boa habilidade materna, principalmente, e um bom peso de desmame, certo? Que é o que eu quero. Eu quero produzir na minha fazenda um gado pesado, certo? E que emprenha cedo. E também, sem esquecer do steabit, um gado longevo. Então, eu quero uma vaca que pare bem, certo? Uma vaca fértil, desmame pesado e uma vaca longeva, uma vaca que vai reemprear. Eu acho que são as principais características. Se for um touro para a unvilha, trabalhar principalmente a questão do peso no nascimento, para não ter problema com o parto. Certo? Aí a gente tem outras questões também, questão de... tem outras questões de outras defas que a gente tem no... que a gente vai ter lá na avaliação, por exemplo, débit de área de longo. Esses débitos são débitos importantes, mas o cara que vai mexer com cria não pode ser a prioridade dele, certo? A prioridade dele tem que ser principalmente com as questões maternais, para fazer uma vacada boa. Então, Yuri, muito obrigada pela sua presença, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite de fazer a live. Com certeza, foi bastante esclarecedora, há muitos elogios no chat, então as pessoas gostaram bastante. Eu sei que a sua rotina é um pouco pesada, está aí trabalhando muito, e mesmo assim, você conseguiu um tempo para estar aqui com a gente e dividir um pouquinho do seu conhecimento. Então, mais uma vez, o meu muito obrigada em nome de toda a equipe GERA e é isso e até a próxima. Eu que agradeço, gente. Boa noite aí para vocês, boa noite para todos os participantes da nossa live, pessoal que tirou um tempinho aí, tempo de descanso agora, da noite aí para poder acompanhar a gente. E eu queria só agradecer o GERA, o GERA é minha casa, tudo que eu tenho hoje, eu agradeço da minha carreira acadêmica, eu agradeço ao GERA, ao professor Wesley, eu falo para muita gente que se não fosse o GERA, eu não estaria aqui hoje, porque eu acho que eu teria largado a faculdade. Mas, muito obrigado a todos aí, muito obrigado pelo convite, a gente está sempre de portas abertas, e o que vocês precisarem de mim, eu estou aí. Certinho, digo mesmo para você, tudo que precisar, o GERA estará sempre de portas abertas para você, agradeço em meu nome, que você ensinou praticamente tudo do que eu sei hoje, devo a você, principalmente, juntamente a Wesley, muito obrigada mesmo, e muito sucesso, Yuri. Falou para você também, gente, e antes de eu esquecer, queria mandar um abraço para a turma da CriaFest, que está acompanhando nós aí também. E é isso aí, pessoal, boa noite, então, obrigado. Boa noite a todos, obrigada a todos que esteve aqui conosco, que acompanhou essa live, tenha uma boa noite, e espero que estejam aqui para as próximas lives. beijão e até mais, pessoal.